Bom dia pessoal, estou aqui na frente da minha casa, filmando as minhas pitaias já maduras, hoje vou colher, esse pé de pitaias fica bem na frente da minha casa, vou mostrar para vocês que produz. Aqui tem cinco pitaias brancas e essa aqui é vermelha, todas estão no mesmo pé. Vou mostrar a enxertia que eu fiz da vermelha na branca, isso aqui é um botão vermelho, esse botão, a parte de baixo é branca e aqui eu fiz a enxertia nesse pé, que o cavalo é branco e a parte de cima, desse lado aqui é vermelho. Ali eu tenho outro pé de pitaias, que também está cheio de pitaias, olha aí, quantas tem? São pitaias de polpa branca. Estou bem na frente da minha casa, aqui em Torres. São dois pezinhos, já colhi mais de dez quilos, esse pé é maior e esse pé aqui que eu fiz as enxertias, também fiz com pitaias amarelas, vou mostrar para vocês, também deu certo a pitaias amarelas, fiz agora nesse inverno passado, hoje é 28 de fevereiro. Olha aqui a enxertia que eu fiz, aqui está a parte que eu cruzei, a parte de cima é branca e a outra parte é amarela. E olha o botãozinho que tem aqui, que lindo, né? Está certo é só fazermos. Esse daqui, essa também é a enxertia que eu fiz, a vermelha na branca, porque quase não tem vermelha aqui. Então esse pé tem, essa aqui é uma outra enxertia, esse aqui também é outra que eu fiz, mas não produziu ainda. Aqui está a parte do enxerto, olha o tamanho da pitaias. Esse aqui dá umas setecentas gramas, esse aqui também dá umas setecentas, então num galho só a gente pode ter um várias, várias frutas. Esse, esse, daqui eu tenho duas e naquilo ali tem três. E essa é a vermelha, está verde ainda. Essa daqui, polpa branca. Na frente da minha casa, vou mostrar mais de longe, um pouquinho. Olha, esse galho também quer dar enxertia a outra, outro botão vermelho. E essa pitai aqui é uma pitai mais velha já. Eu tenho pitaias verdes. Essa aqui ficando madura. E outras maduras. Todo esse pé aqui, a polpa é branca. A cor é legal, né? Tem algumas que também não funcionaram, a gente pode tirar. Eu vou mostrar um pouquinho mais de longe, vocês têm uma noção de como é. O espaço é pequeno. E a gente tem produção de pitaias. Três verdes nesse mesmo cladóide. Ó. Bem devagar. Aí tem botões, né? Estão vindo botões novamente, ó. São várias floradas durante a época da produção. Tem aqui uma bem madura. Tem botões. Isso quer dizer que nós vamos ter mais produção de pitaias. Esse pé eu já colhi várias frutas, mais de 50 frutas esse ano. A produção nossa começa em dezembro. E se estende, né? Então, eu tenho muitos pés de pitaias lá no meu sítio, mas aqui eu tenho dois. Produzindo. Vocês têm noção como é que é, ó. De longe. E vou mostrar também. Aqui é meu pé de moringa oleífera. Também tem hora, pronóbulis. E o meu pé de pitaias, que eu plantei no vaso. Olha, ó. Aqui está o vaso. E aqui estão as pitaias produzindo. A fruta. Duas frutas. Já colhi também esse ano. Três frutas nesse vaso. E aqui no vaso. Um botão. Legal, né? Tenho... Tenho várias pés de pitaias. Só que não aqui no sítio, né? Aqui é pra... Pra enfeitar o pátio. Nesse vaso aqui eu ainda não consegui produzir. Não sei se tem muita coisa junto. Mas eu não consegui fazer a produção de pitaias ainda. Agora eu vou colher. E saborear essas pitaias. Se gostaram, dá um like. Se inscreva no meu canal. Abraço a todos. E aí E aí